Olá, amores! Tudo bem com vocês, pessoal? No vídeo de hoje, gente, vou falar um pouquinho desses perfumes da Avon, né? Que é da linha Farway. Eu vou falar um pouquinho do Farway Rebel e do mais novo lançamento, né? Que é esse daqui, ó. Farway Rebel e Diva. Deixa a língua da gente até um pouquinho travada, né, gente? Esse daqui, gente, que foi o mais recente lançamento, eu já fiz um vídeo, tá bom? De primeiras impressões. Depois que acabar esse daqui, vai lá conferir porque está bem legal o vídeo, tá? Eu vou deixar linkadinho aqui pra vocês, tá bom, amores? Eu nem sei, gente, se eu vou fazer resenha desse perfume, porque como eu estou falando sempre dele e cada hora que eu tenho uma novidade, eu venho aqui contar, eu não sei se vai ser necessário fazer resenha, tá bom? Eu preciso falar um pouquinho sobre o desempenho dele, né, na minha pele, mas eu ainda estou testando. E o vídeo, gente, que eu vou falar mais detalhado sobre essa fragrância, sabe qual é? O de usadinhos da semana. Então, não deixe, gente, de conferir esse vídeo, tá bom? Que é bem legal aqui do canal. Eu sei que vocês gostam bastante. Geralmente, eu posto ele no sábado, às 7 horas da manhã. Então, fiquem atentos, tá bom? Porque nem sempre, gente, o YouTube notifica, tá? Então, vocês sempre dão uma olhadinha lá no canal, tá bom? Vou falar um pouquinho, gente, desse aqui, ó, que é o mais... Foi o primeiro lançamento, né, dessa linha Farway Rebel, que são diferentes, né, gente? Dá pra ver pelo frasco, né? Esse daqui, ó, são iguais, na verdade. Mas tem a linha Farway, tem outros frascos que é diferente desse daqui. Eu vou deixar uma fotinha pra vocês, tá? Bom, mas vou falar apenas desses dois aqui. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo atualizado falando de toda a linha Farway, tá? Aí eu faço um vídeo mais completinho. E se falando nesse daqui, gente, nossa, é um perfume, assim, que eu vi que agrada muito as pessoas, né? Eu gosto bastante dessa fragrância, confesso assim, que é um perfume que é de época. Tem época que eu gosto muito dessa fragrância e tem época, assim, que eu não gosto tanto. Vocês são assim também, gente? Eu tô na época agora que eu gosto bastante. Porque eu dei uma borrifada desse perfume e ele tá aqui na minha pele, gente. Tá projetando. Hoje é que amanheceu friozinho, graças a Deus. O inverno, no último dia, resolveu dar as caras, né? Então eu tô aproveitando. E eu acho que esse perfume combina mais pra estar usando nessa temperatura, assim, mais friozinho, sabe? Eu já usei no calor esse perfume, desandou na minha pele, gente. Eu não sei o que aconteceu, né? Eu não sei se o pH da minha pele, junto com a química do perfume, teve momentos que eu senti a fragrância semelhante a ovo. Eu falo isso, gente. Eu gosto de falar tudo que eu sinto na fragrância, tá? Lembrando que eu não sou perfumista, sou apenas uma consumidora. Eu já cheguei a falar isso em outro vídeo. E tem pessoas que acabam ficando chateadas, não gostam e tal, né? Quando a opinião da gente é diferente da dela. E assim, gente, eu não posso omitir, né? Tudo que eu sinto. Como eu falo pra vocês, eu acho que como ele desandou na minha pele, o pH da minha pele, junto com a química do perfume e o calor, me fez ter essa percepção, o cheirinho de ovo. Tanto é que eu borrifei ele hoje na minha pele e eu já não senti mais essa fragrância, né? Porque está friozinho. Então eu vou deixar pra usar esse perfume mais quando estiver frio, porque ele vai casar melhor, assim, com a minha pele. E tem um cheiro, gente, muito gostoso, muito delícia. Eu vou até borrifar ele de novo pra me lembrar, sabe? Da fragrância melhor pra vocês, tá bom? O borrifador dele é maravilhoso. Eu já tenho um vídeo também detalhado sobre esse perfume, tá bom? Aqui no canal. E ele, gente, sai meio licoroso. A saída dele é levemente alcoólica, tá bom? Coisa que eu não senti nesse outro faroê aqui, ó, tá? Mas é coisa assim que passa rapidinho, gente. E ele tem uma saída suculenta. Eu sinto muito a groselha, gente, nesse perfume. O cassis, né? É bem evidente. Minha boca chega... Enche de água, porque ele é bem suculento. Muito delicioso. E aí ele vai evoluindo rapidamente, gente. Eu sinto muito a cremosidade do chantilly nessa fragrância. É uma cremosidade deliciosa, gente. E aí logo eu sinto a flor de laranjeira, que é bem evidente, que me faz lembrar até um pouquinho o Farway Infinity, tá bom? Mas não são iguais. Só tem um leve DNA. Muito gostoso. E depois eu já sinto o chocolate, gente. Nossa, é muito evidente a notinha de chocolate aqui nesse perfume. Com o fundinho de caramelo. Pensa na delícia, que é essa fragrância. E graças a Deus, eu achei uma ocasião melhor, sabe? Pra utilizar essa fragrância, que é no friozinho. É onde, assim, a fragrância se destaca e fica... Nossa, uma delícia na minha pele. Muito suculento esse perfume. Muito gostoso. Quando ele chegou na minha coleção, gente, ele não tinha fixado muito bem, tá bom? Mas eu acho, assim, que é coisa de pele. Tem pessoas que esse perfume vai fixar mais, tá bom? Mas agora o meu concentrou, tá bom, gente? Eu já tenho esse perfume aqui há bastante tempo, desde o lançamento. E ele concentrou, gente, que ele tá exalando tanto. Já tem uma hora e meia, mais ou menos, que eu borrifei desse outro lado. E o perfume tá exalando tão gostoso. Nossa, então, assim, como ele concentrou, acho que ele vai fixar mais. É uma delícia, gente. Sabe qual perfume ele me faz lembrar? Aquele da Eudora, da linha Kiss, tá bom? O Cabernet. Me faz lembrar bastante aquele perfume. Só que esse daqui é mais suculento, mais cremoso, por conta do chantilly e do chocolate. Muito delicioso, tá, gente? Eu gosto bastante. Se você não conhece esse daqui, ó, vale muito a pena conhecer, tá bom? E o que eu acho de diferente do Far Away Rebel e Diva, tá? Esse daqui, gente, ele tem um toque adocicado, mais de mulherão. É um perfume, assim, seduzente, gente. Aquele perfume sedutor, sex, tá? Pra momentos a dois, pra aquele dia que você quer, ó, encantar o boy, sabe? Deixar o boy louco. É esse perfume aqui, ó, o Far Away Rebel e Diva, tá? Esse perfume aqui, eu acho que ele tem um adocicado mais aberto, tá bom? E esse daqui um pouquinho mais fechado. Eu também sinto uma certa suculência quando eu borrifo esse perfume. Eu sinto como se fosse ameixa, gente. Ameixa, bem evidente, bem suculenta, azedinha. Delícia, gente. E misturado com a pimenta rosa. Pensa num perfume gostoso que é esse daqui, gente. Meu Deus do céu. E logo eu já sinto o adocicado do caramelo. Misturado com o fundinho da pipoca. Como se fosse estourando a pipoca, sabe? Ali na panela mesmo. Muito bom, gente. A pipoca eu borrifei. Já tá exalando o cheirinho da pipoca. Meu Deus, que delícia é esse perfume, gente. Nossa, maravilhoso demais. Não precisem ficar com medo, gente. Porque a pipoca aqui é misturada com essas outras notas, né? Tem nota de jasmin também, magnolia, tá? Eu sinto rosas vermelhas também nesse perfume. Então você não vai sair exalando aí puro cheirinho de pipoca não, tá? É um perfume super sedutor de verdade, gente. Com esse caramelo. Ai, é uma delícia. E assim, gente. Pra você que está em dúvida. Eu não posso falar assim. Ai, compra esse ou compra esse. Porque cada pessoa vai ter uma opinião diferente, gente. Os dois são deliciosos. Eu, Bruna. Se você gosta de perfumes adocicados, né? É aquele perfume mais sensual. Sei lá. Eu acho que eu compraria os dois, gente. Mas se você quer aquele perfume pra você sensualizar, com certeza o Far Away Rebel e Diva, tá bom? E se você quer aquele perfume, gente, adocicado, mais aberto, né? Esse daqui, ó. O Far Away Rebel. Ai, gente. É muito bom. Eu gostei dos dois, gente. E entre os dois, eu gosto mais desse daqui, ó. Eu não sei se é porque ele é novidade aqui, né? Na minha coleção. Mas eu gostei mais desse daqui, tá? Não vou falar sobre o desempenho dele na minha pele ainda. Porque eu estou testando. Mas é um perfume que já me ganhou de cara, gente. Eu estou apaixonada. E eu quero saber a opinião de vocês, gente. Quais, assim, dos dois, né? Se vocês já conhecem e vocês gostaram mais. Fala aí pra mim, gente. Olha que frascos lindos, né, gente? Meu Deus do céu. Eu tinha um backup desse perfume. Na época, eu acabei desapegando. E eu me arrependi. Porque eu acho que eu vou voltar a usar esse perfume aqui com tudo. E esse daqui, gente. Nossa, vou querer outro já. Com certeza. Gostei demais desses perfumes aqui, gente. Maravilhosos. Eu super indico. São perfumes baratos, né? E de alta qualidade. A Avon está de parabéns. Então, gente. Esse foi o vídeo. Bem rapidinho, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa suas opiniões aqui, gente. Que eu sempre amo saber, tá bom? Eu esqueci de mostrar a caixinha, gente. Tanto no vídeo, né? De primeiras impressões do Fireway Rebel e Diva. Olha que caixa linda, gente. Tem esses tons aqui, ó. É degradê, né? Eu achei linda a embalagem, gente. E é bem resistente, tá bom? Não é a caixinha fina, não. Dá pra vocês guardarem o perfume. Sem perigo de cair, ó. Tem uma outra caixa aqui dentro. Nossa, muito linda, né? Essa caixinha. A Avon está de parabéns. Está arrasando aí, gente. Então, é isso, amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Super beijos. Fiquem com Deus. E até a próxima.